Oi Nina! Oi meninas! Oi! Abriu todo Nina! Olha só, agora que eu consegui um espaço pra poder falar com vocês, a Nina, simplesmente o biquíni da Nina abriu. Fica aí que eu tô indo Nina! Um beijo gente, que saudade! Eu não tô nem filmando muito porque a vida tá um corre-corre, viu minha filha? Oi, ela vai ajudar a Nina! Obrigado! Fala e tem que o viu Nina? Então, Nina hoje não era nem pra gente descer, tá um pouquinho frio. Daqui a pouco a Nina tem escola e o Léo tá de férias, né? Tipo assim, então a prima vai pra escola e ele tá de férias. Mas Salvador tem um edel maravilhoso, apesar do inverno, dá pra você descer, né? Fazer alguma coisa assim. Olha lá embaixo, tá vendo? Gente, eu ainda tô de macaquinho, ainda bem que eu tô com esse macaquinho. Tem 15 anos que eu não uso um biquíni, mas cê sabe, né? No ano que vem eu vou usar um biquíni, né? Porque eu vou fazer minhas plásticas. Então eu vou fazer um biquíni. Mas por aqui tá tudo ótimo. Tá sendo muito agradável o Léo e só não se acostumou ainda com a água, gente. Ele não consegue beber água do Brasil. É frescura, né? Eu acredito que seja frescura. Mas ele tá falando super bem. Tá tudo muito tranquilo. Tô muito feliz. A gente tem mais alguns dias aí. Nós vamos só dia 4. E glória a Deus, saiu tudo sobre controle. Só as minhas malas que sumiram meus perfumes. Eu fiquei arrasada. Como sempre no Brasil, as coisas não andam direito, certo? Mas é uma questão só de tempo, né? Tomara que o Brasil conserte aí isso. Porque o mundo inteiro extraviam as malas. Mas agora tá extraviando demais. Então, tipo assim, não é nem o valor que tava lá. Mas eram as lembrancinhas que eu tinha que deixar pra minha família e tal. Olha só essa caída de água. Que coisa deliciosa, gente. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Ai, que coisa boa. Então, foi isso a única chateação que teve em relação às malas e tal. E é isso, né? Tipo assim, fazer o quê, né? Não vamos reclamar que Deus é bom. Então, gente, tem assim, um dia excelente. Obrigado aí vocês coladinhos no canal. Mas eu não tô nem tendo conteúdo. Mas eu tô deixando assim vocês um pouquinho a par do que tá acontecendo, né? Na viagem e tal. Quando chegar em Boston, eu marco pra mostrar as coisinhas que eu comprei nacionais. Pra dar uma movimentadinha. Mas, no mais, é só isso. Tipo assim, o sol lindo. O sol lindo. Solzinho, mas inverno. Mas muito bom. Porque Salvador é muito bom, né? O Eda de Salvador não tem lugar nenhum no mundo. Porque até Miami, que é de praia, ele é quente. Miami é estranho. Miami não é como Salvador. Salvador venta. Salvador é abençoado, né? Então, é isso. Eu sou grata a Deus por estar aqui. Sinto uma diferença gritante. Mas eu não tenho essa vida boa lá, né, gente? Imagina, o próximo inverno tá chegando aí. E nós temos nove meses de inverno em Boston. E essas coisas. E o Léo tá se divertindo muito. E só foi o erro mesmo. O erro que aconteceu. Que eu perdi as malas, né? Mas tudo bem. Algumas eu já recuperei. E agora eu vou tentar ver se eu consigo recuperar as outras também. Na verdade, eles vão me dar 500 reais, eu acho. Pelos perfumes e as outras coisas que eu perdi. Mas até aí tudo bem, né? Então, um beijo enorme aí pra vocês. Às vezes eu não consigo falar com todo mundo, né? E é isso. E é isso. Brasil. Férias de 2014. Ou 2014 e 2015. Um beijo. E essa viagem foi especial. Que é a primeira vez do Léo no Brasil. Não sei se eu trago o Léo de novo. Porque o Léo sentiu uma grande diferença e tá me dando bastante trabalho. Mas eu já fiz, né? A família já conheceu. E vamos ter várias festas aí nos finais de semana. Os últimos finais de semana vamos ter o aniversário... O próximo domingo vamos ter o aniversário da Nina. O outro vai ter... Acho que na sexta vai ter o do Pedrinho. Que é do filho de uma prima minha também. E eu aqui, né? Toda de férias e de Raiden. E um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Eu tô esperando o Tom. Tom, olha a piscina, meu filho. Olha e se joga aí, viu? Se joga aí, viu? I love you. Tom, te amo muito. Tchau, tchau. Obrigado.